Então galera, comprei o álbum dourado da Copa do Catar do 2022 Olha aqui ó, da Panini, ilustrado, douradão Olha que coisa linda galera Eu tinha um álbum capa mole, normal né, broxura Ó Meu, tava tudo arrebentado já galera Eu tinha muita vontade de ter um dourado Ai, tô emocionado Ó, tá lacradinho Eu vou tentar tirar as figurinhas aqui Eu vi uns vídeos lá que o cara passa secador Uns negócios pra tirar as figurinhas, né Então galera aqui, Matheus do Futuro aqui Vou falar pra vocês aqui Eu tentei tirar as figurinhas com o secador Até saí algumas no começo Mas meu Deus do céu galera, é muito difícil Gasta muita luz, né, pra tirar todas as figurinhas Que eu tava com mais de 500 figurinhas no álbum Então tipo Eu vou tentar completar o primeiro álbum capa mole E mais pra frente Conseguir vender minha figurinha Legend Alguma coisa assim Pra mim tentar completar o capa dura O dourado Então isso aí então Só pra dar um adendo aqui pra vocês E que volta pro vídeo aí Porque o meu tipo Já tinha bastantinha figurinha Já tinha uma Já tava bem completinha até Tinha alguns que tava meio vazio assim Mas tipo Tinha alguns que Ó, Canadá faltava um monte Mas tipo Tinha alguns que já tava bem completo Ó, olha só Bélgica aí Faltava três Vamos ver aqui, ó Peraí Deixa eu ver aqui Um grupo Deixa eu ver o do Cadê o do A da Sérvia A da Sérvia A da Sérvia tava bem completo Deixa eu ver aqui Se eu acho Suíça Aqui, ó Ó, a da Sérvia, galera Faltava Dois Estados Unidos também faltava Deixa eu ver quantos que faltavam aqui Dois Estados Unidos Peraí, galera Aí, ó Estados Unidos Tava três também Então é isso aí, então Chego de enrolação Vamos abrir aqui, ó O abum dourado Ó, tá lacradinho Nem sei como é que eu vou abrir isso aqui Deixa eu ver aqui Opa Deixa eu começar Aí, galera Tirei aqui da embalagem Ó Meu Deus do céu Olha isso Olha os detalhes Livro ilustrado Todas as bandeiras Por favor de catar Dos 22 Oficial O cara aqui, ó Da Panini lá Aqui a parte de trás também Deixa eu dar uma comparada aqui com Capa mole normal Ó Ó atrás, tá vendo? Aqui é tudo Aqui na frente, galera Eu vi uma coisa aqui Que aqui, ó Aqui ele é dourado Aqui é prata Aqui, galera Ficava o preço Do álbum E da figurinha, né? Dos pacotinhos aqui No capa mole, ó Preço do livro ilustrado Envelopes, 5 cromos Esse aí Então vamos abrir aqui, galera Vamos ver como é que é Esse álbum aqui Vamos ver aqui, ó Primeira página Olha isso, galera Nossa senhora Deixa eu enquadrar Mais um pouquinho aqui pra vocês Aí Olha Meu Deus do céu, galera Ó Álbum novinho Zeradinho Ó Par do Brasil aí As páginas, galera São bem mais reforçadas, né? Comparar com alguma Com a outra aqui do Do capa mole Esse aqui parece Meio que uma seda, galera Esse aqui é muito Ó Olha só O brilho Vamos ver esse aqui, ó Ó Esse aqui tem um brilho, tá vendo? Mas tipo, ó Tá vendo que esse parte aqui? Esse parte é meio umidade Esse aqui já, ó Ó Meu Deus do céu, galera Então esse foi o vídeo, galera Espero que você tenha gostado Deixa o seu like Inscreva-se no canal Ative o sininho das notificações É um álbum normal, galera Só que com outra capa Capa dura Dourado Ó o final Essa parte aqui é muito legal Então é isso aí, galera Espero que você tenha gostado Deixa o seu like Inscreva-se no canal Ative o sininho das notificações Então Tchau Falou E fui Tchau